Olá pessoal, tudo bem? Vocês gostariam de viver de renda, ter um valor todo mês na sua conta corrente para poder viver com dignidade, você e a tua esposa, antes ou depois de aposentados? Assista esse vídeo até o final que eu vou falar como eu consegui chegar lá. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no meu canal, coloca um like, também se não gostaram, coloca abaixo os pontos que vocês não gostaram, o importante é o compartilhamento das informações. Eu tenho 60 anos de idade e com 51 anos de idade eu me aposentei do governo. Eu já tinha 35 anos de contribuição, eu poderia, eu trabalho desde os 15 anos de idade e eu já entrei com o pedido. Muitas pessoas falaram, não, espera até os 60, eu falei, não, geralmente quando o governo solta uma norma em previdência, geralmente é para piorar. Então eu quero receber já, mesmo com o fator previdenciário, eu quero receber esse valor e eu vou investindo esse valor. Por que? Eu queria me aposentar aos 60 anos de idade, eu queria parar efetivamente aos 60 anos de idade e fazer aquilo que eu gosto. Fazer uma coisa diferente, não que eu não gostasse do que eu fazia, eu tinha um trabalho muito interessante, eu era a Reda de Marketing para a América Latina, de uma empresa multinacional, mas eu sabia muito bem que aos 60 anos de idade eu queria uma nova missão na minha vida. Eu comecei a estudar sobre missão, o que eu queria fazer naquele momento da minha vida, eu vi que a longevidade é um assunto bastante interessante e tem muito campo para se trabalhar nesse momento que eu estou vivendo. Então é isso que eu decidi fazer e em abril do ano passado eu pedi as contas, o pessoal falou, você é louco, maluco, um tremendo no emprego, um salário bom, estabilidade, viagens e um monte de coisas, você jogar tudo para o alto. Não é jogar tudo para o alto, isso é verdade, foi pensado desde os 51 anos de idade. E eu sabia muito bem que o meu objetivo era você sentar e parar e fazer aquilo que eu gosto e viver dignamente. Talvez um padrão de vida um pouco mais baixo, mas eu não estava importando ou não estou me importando com isso nesse momento da minha vida. E o que acaba acontecendo, pessoal? Ao longo da vida você acaba perdendo assim 50, 100 reais, às vezes na rua, caminhando, e você chora porque perdeu aquele valor. Ao longo da vida, pessoal, nós perdemos muita, mas muita grana por decisões tomadas erradas. E isso que eu quero comentar com você. E às vezes nós choramos porque nós nem sabemos que nós tínhamos perdido aquela grana, ou a decisão foi totalmente errada. E o ser humano tem um problema também muito sério, que é a recompensa imediata. Existe um experimento, o experimento do marshmallow, que está no YouTube, se vocês quiserem ver, é muito interessante. Pegaram crianças por volta de 8, 9 anos de idade, uma por vez, entrava numa sala e o pesquisador colocava o marshmallow e a criança poderia ou comer aquele marshmallow imediatamente, mas se ela esperasse 10, 15 minutos, ela receberia dois marshmallows. Então muitas crianças comeram de forma imediata, algumas esperaram, outras cheiraram, olharam, tal, tal, e algumas esperaram. E depois eles acompanharam essas crianças e verificaram que aquelas crianças que esperaram o segundo marshmallow tiveram muito mais sucesso na vida. É a mesma coisa do ser humano, né? Às vezes você tem um carro bacana, o carro está bom, está te atendendo, está pago, tal, aí você quer o próximo. E ao invés de você esperar juntar dinheiro para comprar o próximo, não, você vende o teu carro que vale 30 mil e compra um de 50 e financia 20 e fica pagando os juros abusivos que nós temos. Tem uma casa na praia bacana, está tudo pago a casa, aí você vê uma casa maior, compra a casa e mais financiamento em cima. E assim é uma roda financeira que você nunca vai sair em cima disso. Aí você vai querer viver de renda como? Se as decisões da sua vida foram tomadas de forma errada, com a recompensa imediata. Então não é dessa maneira. Então o que acabou acontecendo? Com 50 anos de idade, aposentado, sabia que eu queria parar os 60, eu tinha mais 9 anos de contribuição para poder chegar no valor necessário para ter uma vida digna. E aí que a minha decisão foi eu preciso procurar ajuda, já que eu não tenho conhecimento, eu preciso procurar ajuda. Porque os cálculos que eu fazia, eu não me sentia seguro nos cálculos, nos investimentos que eu fazia. Ou nos investimentos baseados somente na sugestão do gerente do banco, que beneficia o banco, é lógico. E aí eu procurei uma empresa séria, idônea, que pudesse me dar esse tipo de orientação. Muito mais que um treinamento, me desse uma consultoria, que na verdade é um programa de capacitação. Você tem o treinamento, depois você tem uma consultoria especializada de acordo com o seu sonho, e depois a todo mês a gente se encontra, conversa sobre o que está acontecendo com a economia, como que vai mudar os investimentos e por aí a forma. E assim foi feito. E eu segui à risca aquilo que eles me colocaram. E aos 60 anos de idade, eu pedi a conta, porque eu já tinha o valor necessário para viver dignamente com a minha esposa e tocar meu próprio projeto. E não sei se vocês sabem, nós temos cinco fases na nossa vida financeiras. A primeira fase é aquela fase que você está quebrado. Você vive pagando financiamento, você está sempre no cheque especial, você está no cartão de crédito, e aquilo é uma bola de neve. Sempre crescendo para pior para você. A segunda fase é o zero a zero. Menos mal, você saiu daquela ciranda financeira ao contrário, e agora está zero a zero. Você recebe e paga, recebe e paga, mas não sobra nada para você. E a terceira fase é a fase justamente da grana da emergência. Se acontece algum problema emergencial, como um problema de saúde, bater o carro, uma viagem inesperada, ou mesmo perder emprego. Eu fiquei oito meses desempregado e eu precisava de uma grana fixa para me pagar os custos fixos até conseguir uma nova posição. Então você pega esse dinheiro da emergência. Como você faz o cálculo disso geralmente? Geralmente os especialistas falam o seguinte, pega 12 meses de custo fixo, faça a multiplicação, esse valor que você precisa ter, pelo menos para uma situação de emergência, ou perder o emprego até você conseguir uma nova posição. Então dessa forma você atinge o terceiro ponto, que é o dinheiro para a emergência. Desse dinheiro investido, uma forma adequada, não usa essa grana, só para a emergência. O quarto passo é o passo da aposentadoria. É aquele passo que você tem a grana necessária para poder viver de renda. Isso é a composição da aposentadoria, a aposentadoria pública do governo, a aposentadoria privada, se vocês tiverem investimentos, aluguéis, ações. Então que compõe o valor necessário mensal, que pague os seus custos fixos. E você fica só monitorando esses investimentos. E o quinto passo é o passo dos sonhos. Tudo aquilo que você gostaria de fazer, que você não pôde, que na verdade é o marshmallow, aquele marshmallow gostoso, que você não comeu há 5, 6 anos atrás, o tempo necessário que você teve para compor a sua renda, é nesse momento que você vai ter o segundo marshmallow. Então é aquele carro bacanudo, um carro conversível, uma moto mais transada, uma volta ao mundo. Qualquer loucura que vocês podem fazer, agora sim, vocês merecem, porque vocês vão usar o dinheiro dos sonhos. E vocês não vão mexer nos outros investimentos que vocês têm, não vão mexer nos outros passos. Porque a partir do momento que você começa a mexer nisso, você começa a voltar novamente para essa ciranda financeira. O que às vezes acontece com muita gente, é que ela tem um sonho e ela pega, pede um financiamento, por exemplo, ela tem um sonho quando está no zero a zero. Aí ela pede um financiamento, juros abusivos, ela volta para o ponto 1. Ou ela pega o dinheiro da emergência para curtir um sonho. Aí acontece algum problema, ela volta para o zero a zero, ou às vezes volta até para o negativo. Então, pessoal, cada coisa no seu momento. Então eu sabia, depois que eu fiz esse treinamento, que eu precisava seguir esses passos. Graças a Deus eu já estava no terceiro passo, eu não estava no passo da aposentadoria nem dos sonhos. Mas eu queria também ter meus sonhos. Tanto que eu toco o projeto do Mais 50 com a grana que eu tenho dos meus sonhos. É que eu sabia que eu queria isso. Então, eu segui muito a risca aquilo que eles me colocaram e eles me deram a segurança necessária para chegar o momento e falaram assim, não, eu não quero mais, chega, acabou. Mesmo com dinheiro de fundo de garantia, que é o negócio dos 40%, não, não é isso, acabou. Eu tenho a grana necessária para continuar. Senão você fica trabalhando eternamente na vida, e você acaba, na verdade, morrendo trabalhando, se estressando sem necessidade. Então, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Para quem quiser mais informações dessa empresa que fez esse trabalho sério comigo, conseguir chegar no momento de viver de renda, antes ou depois de aposentados, mesmo que você esteja no ponto 1, no ponto ruim, essa empresa tem um treinamento, uma capacitação, uma orientação para vocês conseguirem sair desse quinto ponto e começar a galgar cada um desses pontos até o objetivo que você definiu para a sua vida. Então, é isso que eu queria comentar para vocês hoje. Eu acho que espero que seja bastante interessante. Por favor, façam, sigam a risca. Parem de querer ter a recompensa imediata. Quem vai ser o maior beneficiado vai ser você e sua família. Às vezes dói? Sim. Mas é muito bom você chegar em uma determinada idade e saber que você está tranquilo, que você pode realmente comer o teu marshmallow sem prejudicar a sua família e a sua vida. Forte abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma